Entre os formados está Nayara Kanzi, de 16 anos. Começou hoje no seu primeiro emprego com carteira assinada. Está trabalhando com atendimento ao público em uma cooperativa de crédito de São Lourenço do Oeste. Ela atribui à formação essa oportunidade. Foi muito maravilhosa, foi uma experiência única, porque a gente fez muitas amizades e eu só consegui o emprego através do curso que a gente teve. Foi muito gratificante. Eu já tinha trabalhado outras vezes, mas não de carteira assinada. É a primeira vez. Está comemorando bastante? Muito, estou muito feliz. Foram 30 horas de formação. Eles tiveram 15 horas de conteúdo relacionado à juventude. Então, aspectos relacionados à adolescência, ao mundo do trabalho, questões que envolvem a inserção no mercado. E também tiveram 15 horas de formação relacionadas a rotinas administrativas. Desde um dia a dia, como você pode trabalhar nesse aspecto de organização, de rotina de empresa, de dia a dia de trabalho. Então, algumas noções básicas nesse sentido também. Os adolescentes fazem parte do processo de formação do programa Trabalhando Juntos, através de uma união entre o Ministério Público como órgão representante da Justiça, secretarias de Assistência Social, CRAS, dos municípios de São Lourenço, Jupiá, Novo Horizonte e as empresas da região. A gente quer valorizar o trabalho e possibilitar a entrada, então, de adolescentes em vagas de jovem aprendiz. A Assistência Social faz a escolha desses adolescentes, a gente caminha, então, eles para fazer um curso de treinamento, profissionalização. E, por fim, adolescentes escolhidos, já treinados, a gente também faz essa ponte com as empresas para que eles tenham essa primeira oportunidade profissional. Depois da seleção, eles participaram do Programa de Iniciação ao Mercado de Trabalho, o PIT. A formatura foi o encerramento de mais um processo do programa Trabalhando Juntos. Que é um programa que envolve a juventude de 14 a 24 anos. Na grande maioria não poderia ser contratado pelas empresas de forma normal, a não ser que passasse por esse treinamento, que passasse por esse programa. Nós temos em São Lourenço do Oeste pelo menos 200 vagas que poderiam ser encaminhadas esses jovens. Então, tem mais vagas de trabalho do que jovens preparados para assumir. A partir dessa formatura que estamos entregando hoje os seus certificados, estarão aptos para entrar no mercado de trabalho. Grande parte deles já estão encaminhados. A gente fez uma... Durante o curso, a gente fez uma possibilidade das empresas irem já lá no curso fazer um processo de entrevista. E estamos felizes porque a grande maioria já está encaminhada para esse mercado. Todas as empresas, a partir de um determinado porte, têm a obrigação de contratar jovem aprendiz. A gente sempre pensa qual é a maior dor de quem está iniciando. E justamente isso, quer ter a sua primeira chance, quer ter aquela oportunidade e ninguém esteja a mão, ninguém vai lá e ajuda. Nosso programa foi trabalhado pensando nisso. Como selecionar esses adolescentes que precisam de mais ajuda, que estão em situação de mais vulnerabilidade e dar essa oportunidade, de repente, ser a primeira carteira de trabalho da família deles, ser o primeiro treinamento que eles vão ter, para que eles não sejam só jogados ao mundo, mas que tenham um suporte e um amparo. Então, o programa tem esse objetivo. Dar essa oportunidade, abrir essas portas e dar a chave também para quem quiser construir o seu futuro. O programa Trabalhando Juntos terá sequência em 2024. Essa é a primeira turma, então, mais de 30 se formando. A gente pretende, no início do ano que vem, já fazer essa nova seleção, já dar esse novo treinamento e também já encaminhar para as empresas. O programa agora vai ter um caráter contínuo, a princípio, três turmas por ano. Com muita alegria que a gente diz que essa é a primeira turma e que sirva de exemplo para as próximas. Obrigado.